G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição Fala galera, aqui quem fala se é Gata Menta Justo estou trazendo o mod de assassino de aluguel Então vocês vão fazer o download do mod Eu vou deixar o link do download na descrição Vocês vão extrair aí Aí vocês vão entrar em um arquivo Vai ter esses dois arquivos aqui Vocês vão mover ele Vai, mover Pro meu memória interna Vai no Android Taca, procura parte do GTA Comprar o GTA E move pra cá Vê pra cá Agora galera, eu vou dar um cortezinho rápido E dar as voltas aí pro GTA Então galera, pra ativar o mod Vocês vão clicar perto do menu Perto do menu Perto do menu E aqui perto de onde é que eu trocar Perto da vivência Clica no teu junto Clica no teu junto Clica no teu junto aí Vai ativar o mod É pra vocês tiverem que matar ele É pra vocês tiverem que matar ele É pra vocês tiverem que matar ele Vai atar com esse negócio vermelho assim Clica no teu junto Quando vocês matar vai vir muita polícia Aí vou receber o dinheiro Se eu quiser vermelho Vou receber o dinheiro Vou receber o dinheiro Proibido Só que vou clicar perto do Facebook E perto do Djam сек Aí quando eu acabar chamando ele Vai receber a vítima das regras Então é isso galera Dá um like Se inscrevam pro canal Pede no misquilito E é isso Falou Não Eu Obrigado.